Se sombra de dúvidas, ultimamente você já deve ter ouvido alguma música de Biguinho Sensação nas redes sociais. Ele que vem fazendo sucesso gigantesco conseguiu chamar a atenção dos maiores artistas do país, como Gustavo Lima, João Gomes e Henrique Juliano. Mas você conhece a verdadeira história dele? Se não, fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo pra você. Da dificuldade ao sucesso. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história de Biguinho Sensação. Ele que está fazendo sucesso gigantesco em todo o cenário nacional com inúmeras músicas. Arlan, popularmente conhecido como Biguinho Sensação, é natural do quilombo Bom Jardim em Santarém, no Pará. No momento que eu estou fazendo esse vídeo ele tem apenas 30 anos de idade. Pra vocês terem noção do sucesso que ele está fazendo nas redes sociais, em seu perfil oficial no Instagram já soma quase 1 milhão de seguidores. Pra quem vê Biguinho Sensação hoje em dia com milhares de seguidores nas redes sociais e com suas músicas pegando milhões de visualizações, não imagina o quão foi difícil e sofrida a sua trajetória. Biguinho, que é o caçula de 8 irmãos, viveu toda a sua infância morando na roça e teve que aprender a trabalhar desde muito novo para ajudar os seus pais com as necessidades dentro de casa. Segundo Arlan, quem lhe colocou o apelido de Biguinho foi sua irmã. Talvez o motivo seja por ele ser o irmão mais novo. Como eu citei anteriormente, ele começou a trabalhar na roça desde muito novo, por volta de seus 10 a 12 anos de idade. Na época trabalhava em plantações, pescaria e diversas outras coisas. Vale a pena ressaltar que por falta de dinheiro para comprar o que comer no dia a dia, eles mesmos plantavam suas alimentações. As dificuldades na vida de Biguinho foram diversas. Ele morou boa parte de sua vida em uma casa de tábua e como em sua comunidade não tinha energia elétrica, à noite a iluminação era através de lamparinas. E em entrevista ao canal Emerson Islay, Biguinho fala que apesar de tudo, ele teve acesso à escola, porém na época tinha que andar cerca de 7 quilômetros para estudar. E devido a essas dificuldades, ele não conseguiu concluir os estudos, porém aprendeu o básico para se virar na vida. A gente era ali na lamparina, não tinha muita modernidade não, casinha de tábua, de palha, que a gente mesmo tirava as palhas, abria a palha para cobrir a casa. Eu tive acesso, eu tive acesso à escola, mas a escola ficava a 7 quilômetros da minha comunidade, a gente ia a pé, passava muita lama, estivado, tinha cobra, tinha escorpião, tinha tudo, mas era o jeito. Sol quente, não tinha transporte, naquela época não tinha transporte. Estão de merenda, era muito difícil, a situação escolar era difícil. E por isso, muito por isso, a gente não terminou também o nosso todo, o nosso estudo, né? Mas aí, graças a Deus, eu tenho certeza que Deus me recompensou por esse sucesso que hoje eu tô tendo. E o povo tá me ajudando, porque eles sabem que eu passei pra mim, tá onde eu tô hoje. Na música, ele começou por volta de seus 10 anos de idade. Na época, seu irmão tinha um grupo musical e Biguinho era o baterista. Posteriormente, ele parou de tocar bateria e as pessoas mais próximas lhe incentivaram a começar a cantar. E foi então que, através de muitos esforços, seu pai acabou lhe presenteando com um teclado, um instrumento que Biguinho aprendeu a tocar sozinho. E foi o seu pai também que lhe incentivou a tocar seresta. E assim ele fez. Como todo início é difícil, pra ele, na música, não foi diferente. Quando começou a fazer seus primeiros shows, cantava cerca de 5 horas. E o pouco dinheiro que ganhava, às vezes ajudava as pessoas da comunidade do Quilombo Bom Jardim que estava precisando. A reviravolta na vida de Biguinho Sensação aconteceu em um show que ele fez em Lago Grande, também no Pará. Na época, fizeram um DVD da festa e lá estava a música Desfaz as Malas que lhe levou para todo o país. E a música Desfaz as Malas foi a música que te levou para todo o país. Como foi que essa música chegou até tu? Como foi que surgiu aquele primeiro vídeo? Onde que foi? Cara, foi de momento. Eu já tinha essa música no meu repertório, mas até então nunca tinha gravado ela. Me chamaram para tocar em Lago Grande, Lago Grande lá no Pará. E eu fui e o rapaz disse, a gente vai gravar um DVD da festa. Tinha outras bandas lá. A gente quer que tu cante menos uma hora aí, que a gente quer gravar tudo aí. Tranquilo. Fui lá em cima, pode até ver que nas músicas é rápida. Termina uma eu já, porque era o horário que era curto, aí eu fui e fiz a música. Aí quando, mais ou menos eu esperei, o povo, todo mundo botando aquela música. Eu esperava outras músicas, essa não, mas foi ela. E quando a música estourou, como foi que tu soube assim? Eu estava, acho que eu vi alguma entrevista sua, você falando que nem estava sabendo. Estou sabendo depois de, sei lá, 3, 4, 5 dias. Foi, cara. Eu estava na região de Tapajós, aí Santaré também. E para lá não tem internet. Eu toquei lá dois dias e a música estava estourando. E o povo me ligando e ninguém conseguiu. Eu falei, eu tranquilamente. Quando eu estava chegando no barco Santaré, aí minha esposa liga. Disse, olha, abre a internet, aí olha no YouTube o que está acontecendo. Aí eu disse, não, eu chego em casa, eu vou dormir, amanhã eu vejo essas coisas. Não fazia ideia. Ela disse, vai logo que tem algo diferente aí. Aí eu fui, eu abri o TikTok. Cara, era um, um embaixo da outra aqui, minha amiga, disse, meu Deus, aí eu não dormi mais. Aí eu acho que até hoje eu não dormi mais direito. Rapaz, qual foi a sensação assim, biguinho, quando você viu aquilo ali, velho, que as músicas estão estouradas, eu acho que a ficha não cai, né? A sensação, na primeira impressão que eu tive, eu disse, eu estou preparado. Agora, era isso que eu queria. Quando eu senti, eu ia tremer. Eu senti medo, eu senti medo, porque tomou uma proporção muito grande, de imediato. Mas depois eu fui me acalmando. Pois é, rapaziada, sem sombras de dúvidas, a história de Biguinho Sensação é uma verdadeira história de superação. Alguém que veio de baixo, lutou e que conseguiu vencer na vida. Mas deixe aqui embaixo nos comentários de onde você é e se as músicas de Biguinho Sensação já estão tocando aí. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco mais da história de Biguinho Sensação. Mas deixe aqui embaixo nos comentários o que foi que realmente você achou. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até qualquer momento.